Néctar, refresco e refrigerante. Até dezembro, os fabricantes destes produtos terão que informar no rótulo a quantidade de polpa ou suco de fruta nas bebidas industrializadas. A ideia é facilitar a vida do consumidor na hora de fazer escolhas mais saudáveis. Daqui a um mês, os fabricantes de bebidas industrializadas, como néctares, refrescos e refrigerantes, serão obrigados a apresentar a quantidade de polpa ou suco de frutas nas embalagens destes produtos. A norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pretende facilitar a escolha do consumidor. Realmente nunca me toquei para verificar a quantidade de fruta. Acredito que não é muito não, deve ser pouco. Às vezes a gente precisa para uma dieta, para uma alimentação mais saudável, a gente precisa saber a quantidade do que é composto aquele alimento e muitas vezes a gente tem muita dificuldade com isso. Os consumidores podem notar nos supermercados que algumas bebidas já têm na embalagem a porcentagem de polpa ou suco de frutas ou vegetais na composição. Até o dia 12 de dezembro, todos os produtores de bebidas devem se adequar ao procedimento. A regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece regras para vários tipos de bebidas. Segundo a nutricionista Luísa Torquato, para que o consumidor saiba que bebida realmente está levando para casa, é importante que ele conheça a diferença entre suco, néctar e refresco. E o que define essas denominações é justamente a quantidade de fruta presente nas bebidas. O refresco, por exemplo, você tem uma concentração de 2 a 10% de suco ou polpa dentro desse alimento, dentro dessa bebida que você está consumindo. O néctar, em torno de 20 a 40%. E tanto o néctar quanto o refresco, eles além do suco de fruta e da fruta propriamente dita, ele tem uma grande concentração de açúcar e aditivos químicos, corantes. E o suco, ele é o suco, é o que a gente se espera de quando a gente vai beber um suco realmente, que é a fruta, ele é composto especialmente de fruta. Mais informado, o consumidor pode tomar decisões conscientes para uma alimentação mais saudável. Se as pessoas, elas têm mais conhecimento do que que é isso que ela está comendo, do que que tem naquele produto, talvez ela seja uma forma de se conscientizar de que talvez não seja um produto que seja tão legal para a saúde e que talvez haja outras possibilidades, outras escolhas que sejam melhores. A norma também determina a quantidade mínima de suco nos néctares de laranja e uva. A partir de 31 de janeiro do ano que vem, os néctares dessas frutas devem ter o mínimo de 40% de suco de fruta. E a partir de 31 de janeiro de 2016, a quantidade mínima de suco de fruta sobe para 50%.